Boa tarde, pessoal. Muito obrigada por se juntarem a nós para mais um dia de live da segunda semana do romance gótico da USP. Eu já vou pedir para vocês todos darem um like aqui nesse vídeo e também darem uma olhada na descrição desse mesmo vídeo, porque a gente já tem informações necessárias sobre certificados e formulários que, enfim, qualquer dúvida é só vocês olharem na descrição e também tem os comentários. Enfim, lembrando que os certificados, eles só vão ser válidos para as lives, então para as gravações a gente não vai estar dando o certificado. E ao final dessa palestra a gente vai fazer o sorteio de um dos filmes cedidos pela Versace, tudo bem? Enfim, e hoje a gente vai contar com a grande participação do professor Alexander e eu vou apresentar o professor para vocês antes de passar a palavra para ele. O professor Alexander Meirelles da Silva, ele é doutor em literatura comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é mestre em literaturas de língua inglesa pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é bacharel e licenciado em língua inglesa e literaturas correspondentes pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro também. É membro fundador dos grupos de pesquisa Estudos do Gótico e Nós do Insólito, vertentes da ficção, da teoria e da crítica, que reúne pesquisadores e pesquisadoras de diversas universidades do Brasil. Eu agora passo a palavra para o professor, que hoje vamos apresentar a palestra Nas Sombras do Império, Representações da Bicadência e a Ilha do Doutor Mourou. Beleza. Obrigado, muito obrigado, Rafaela. Boa tarde a todos e todas, agradeço desde já pela presença aqui na segunda semana do Romance Gótico da USP, começo agradecendo imensamente os organizadores pelo convite. Eu não pude participar, estava inclusive no ano passado em São Paulo, estava até na acompanhando o Cid, para um outro evento, inicialmente eu até ia participar, mas acabou que depois eu tive que retornar para casa, porque minha esposa precisava fazer uma viagem de emergência, não deu para participar, mas as coisas se arranjam, e cá estamos nós nessa edição virtual, então agradeço pelo convite. Quando me convidaram para cá, me marcaram apenas para eu falar especificamente sobre romance, para escolher um romance gótico. Então, até mesmo como eu estava trabalhando, tinha acabado de ler A Ilha do Doutor Mourou, do grande H.G. Wells, por conta de atividades do Fantástico e Cursos, então esse bom vai ser isso aí mesmo, porque é um romance que perturba bastante quem lê a obra, por questões que a gente vai tratar aqui nessa apresentação. Então, já convido também o pessoal a deixar as perguntas e também agradeço a presença de várias pessoas aí, pessoas queridas que eu estou vendo aqui no chat, pessoas que acompanham o trabalho do Fantástico e Cursos, o povo sinistro aí do grupo de pesquisa do Estudos do Gótico, estou vendo aí o Emílio, a Luciana Colucci, o Fernando, grato pessoal pela presença, também a galerinha dark aí do seu crepicida, o Antácio, o Renato, o Geralt está aí, obrigado gente pela presença. Vamos falar hoje justamente sobre, como o Tito está falando, as sombras, as sombras do império, né, então meninos, meninos e meninas, se vocês puderem, não sei se já está compartilhando, está compartilhando já a tela, já está no, ah beleza, então vamos que vamos. Bom gente, então até mesmo escolhi essa imagem do Mamã Andrágora, fazendo uso do grande imaginário dos bestiários medievais, para tratar justamente dessas criaturas, desses seres que atravessam fronteiras, que é uma coisa bem marcante na obra Il Doutor Moro, mas Il Doutor Moro vai ser o ponto posterior dessa apresentação, porque é necessário primeiramente a gente contextualizar a obra dentro dessa perspectiva da grande década do gótico vitoriano, falando especificamente aqui, da última década do século XIX, tá? Então gente, deixa eu começar aqui, só para começar, como eu falei, eu vou tratar aqui da Il Doutor Moro, no caso eu estou usando essa edição aqui, é a edição mais recente, isso é interessante, porque é a edição mais recente publicada no Brasil, isso é uma edição que saiu mês passado, cerca de 45 dias, da editora Banderola, que como vocês estão vendo aí, traz o título A Ilha das Almas Selvagens, tá? Que vocês conhecem como A Ilha do Doutor Moro. É interessante porque ela é a mais recente, mas também é uma das mais antigas, para falar a verdade, ela é a segunda edição da obra do H. Joel, já saiu no Brasil, a primeira edição, é uma edição que saiu na década de 1910, mas me fugiu, acho que foi a Porto, Porto, Porto de Lisboa que lançou, publicando no Brasil. No caso aqui, essa edição, a versão dela, com esse título, saiu em 1935, com a tradução do Monteiro Lobato, que vocês estão vendo aí, que também é a mesma tradução dessa edição, tá? Essa edição, ela leva esse nome porque, para poder aproveitar o sucesso da adaptação da obra do H. Joel, quando ela saiu no cinema, a primeira adaptação para o cinema, saiu no começo dos anos 30, que já está inserido naquele grande contexto dos monstros, da Universal dos anos 30, né? E a obra foi adaptada como A Ilha das Almas Selvagens, aí, com base nisso, quando a obra foi traduzida para o Brasil, então, optou-se, no caso aí, na tradução do Lobato, de usar A Ilha das Almas Selvagens, tá? Para poder, justamente, homenagear, aproveitar o sucesso da produção cinematográfica, tá? Isso é uma bela edição, fica a dica, tem um prefácio muito bom do Braulio Tavares, grande pesquisador, do escritor do Fantástico Nacional, capa dura, então fica a dica aí. Lembrando também que, nesse momento, a Banderola está com outra campanha no ar, também do Braulio Tavares, dois clássicos, que é O Mundo Fantasma e A Espinha do Orçal da Memória, obras indispensáveis para quem gosta da boa literatura fantástica, no caso aqui, da literatura fantástica brasileira, tá? Então, fica a dica aí, lá no canal Fantástico Cursos, tem essa dica. Inclusive, eu citei o canal aqui, gente, lembrar que boa parte das coisas que eu vou falar aqui, algumas pessoas aqui que estão na live talvez não saibam, mas eu já abordei no canal Fantástico Cursos, no YouTube, no final tem o endereço aí, tá? Inclusive, no chat aí, eu estou aparecendo como esse F aí do Fantástico Cursos, tá? Então, temas como por que que o século XIX, né? Por que que o século XIX, finalzinho, pode ser, a era vitoriana, pode ser considerada a era dourada do Fantástico Fantástico, questões do gótico, do gótico colonial, inclusive no Brasil, são temas que estão abordados lá no canal, tá? Então, já fica, fica o convite. Comentei sobre isso e aí, como eu disse, vocês estão vendo a, uma obra, que é uma obra, uma obra normalmente conhecida, né? A Ilha do Tomorô e algumas edições, diversas edições, que mostram muito bem essa, essa disseminação dessa obra do H.G. Wells, que vai se inserir também, isso é importante, que está apresentado nesse slide, essa obra do H.G. Wells vai se inserir no que eu considero a fase mais lembrada do H.G. Wells, das obras mais conhecidas dele, né? H.G. Wells, o pai inglês da ficção científica, no aspecto de que a gente sempre toma o Júlio Verne como pai francês da ficção científica e o H.G. Wells, o pai inglês, né? Eu sempre falo para os alunos e alunas, a ficção científica é o gênero que tem uma mãe, que é a grande Mary Shelley, que foi objeto aqui da fala da professora Sandra na tarde de ontem, e tem dois pais, no caso o H.G. Wells e o Júlio Verne. Lembrando que aqui, quando eu falo pai, pai do gênero, é justamente por isso, que a partir deles é que você começa a ter um volume de produções que caracteriza a ficção científica aí já como um gênero, né? Começa em 1895, com a Máquina do Tempo, e aí, na sequência, a gente já tem a Ilha do Tomohô, de 96. 97, saiu O Homem Visível, 98, saiu A Guerra dos Mundos, o homem era uma máquina. E depois, em 99, saiu When the Sleeper Awakes, que depois, já no século XX, ganhou uma outra reconfiguração, The Sleeper Awakes, que saiu no Brasil com o nome Domioco, pela editora Carambaia, tá? E também, em 1901, os primeiros nomes na lua, fechando, assim, essa fase, desde quando ele começou a publicar, até a entrada no século XX, né? E esse é o contexto da obra dentro dessa produção do H.G. Wells. Já é interessante comentar que a obra também está particularmente inserida dentro dessa grande tradição, dentro dessa grande tradição da produção gótica do período, tá? E não apenas gótica, mas também da produção weed, especificamente de 1886 até o começo, começando, o finalzinho do século XX, um dos períodos mais ricos para a literatura gótica. Tem razões de ser isso, isso eu falo até lá na série, lá na série no canal, tá? Então, é interessante perceber isso, né? É coincidência que grandes obras, as obras mais lembradas do gótico, também grandes clássicos aí do weed fiction, estejam, tenham surgido no mesmo momento. Então, a gente tem, em 1886, o estranho caso do Dr. Jack Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson. Em 1891, a gente vai ter o retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilder. Em 1894, a gente vai ter o grande Deus Pan, do Arthur Macken. E depois, em 96, já vai ter como a Ilha das Almas Selvagens, do H. Joels. E na sequência, em 1897, o Drácula, do Bram Stoker, tá? Então, é muito marcante para a gente pensar quais seriam os pontos de contato entre vários, mas um ponto de contato entre obras aqui apresentadas nesse slide, onde a gente consegue ver obras góticas, obras vinculadas ao decadentismo, obras vinculadas à ficção weed, no caso aqui, o grande Deus Pan, qual é o ponto que acaba atravessando essas obras e a própria literatura do período? Aí a gente vai ver que a palavra-chave é a palavra da decadência. Então, a decadência é utilizada, ela tem funções diferentes dentro do gótico, dentro do weed, dentro do decadentismo, atuando de diferentes formas, mas ela se constitui como um dos elementos que permite essa ligação entre essas obras, entre todas essas obras listadas, tá? E quando a gente fala de decadência, é importante a gente inserir, dentro do quadro maior, a proposta aqui dessa fala, que é justamente analisar como a Ilha do Tomorrou reflete esses elementos da decadência e reflete também no outro nível o próprio lugar chamado Império Britânico, onde o sol nunca se põe, que era uma das frases recorrentes nas ruas londrinas, tá? E essa imagem aí da época é bem significativa, porque ela mostra essa presença da Inglaterra e os tentáculos que ela se estende para praticamente todo o mundo, né? A gente vai ter influências da Inglaterra em Malta, vai ter influências na Jamaica, no Canadá, na Índia, no Egito, no Afeganistão, na Palestina, ou seja, isso é muito interessante, porque a gente está falando aqui de elementos da decadência, a gente está falando, a gente vai falar de monstruosidades aqui, então é muito interessante a gente ver como é que a Inglaterra, semelhante a Victor Frankenstein, ela acaba criando uma criatura que depois vai se voltar contra ela, então isso marca muito bem as leituras, como toda boa obra literária, Frankenstein é uma obra que se mantém viva após 200 anos, porque justamente ela permite essa multiplicidade de leituras, então uma das leituras é justamente disso, né? Enquanto uma obra que denuncia muito bem essas ansiedades da Inglaterra em relação às suas colônias, algo que a Mary Shelley já estava apontando em 1818, mas também, e que é atrás incorporada no próprio corpo da criatura, mas particularmente, ali a gente já está vendo tanto a questão do gótico colonial, como também do gótico urbano, gótico urbano que o Tasso vai falar mais tarde no dia de hoje, né? Então, nesse caso aqui, é interessante a gente perceber essa questão, né? De como é que a Inglaterra se viu, como a gente vai ver, oprimida pelo próprio ser, pela própria estrutura, pelo próprio monstro, vamos dizer assim, para usar uma palavra mais pesada, que ela acabou criando, né? E se voltou contra ela. Exemplos dessa questão, né? Dessa gradual percepção da Inglaterra que as coisas estavam saindo do controle, que elas não estavam mais conseguindo controlar o ser que ela mesma criou, né? E, então, a gente vê exemplos disso onde? A gente vê exemplos disso, por exemplo, na Jamaica, né? Jamaica, 1760, a gente vai ver diretamente disso. Jamaica, gente, em 1760, durante alguns poucos meses, mas acontecia uma rebelião, rebelião essa que, de acordo com alguns historiadores, causou impacto subimaginável em inglês, o imaginário que só foi superado pela própria emancipação, pela própria independência da América. São grandes eventos-chave de contestação do século XVIII, a independência norte-americana, a rebelião dos escravos no Haiti, em 1790, e, no caso, sendo que no Haiti está falando do contexto francês, e a Jamaica, em 1760, tá? Então, essas imagens aí mostram muito bem o que aconteceu. Nessa revolta, a Revolta Tech, de 1760, que ganha o seu nome a partir do líder da rebelião, que era um rei de Gana, que foi levado como escravo para a Jamaica, e lá ele organizou uma rebelião, aproveitando o embate que estava acontecendo entre Inglaterra e Espanha, então, ela acabou fazendo um levante escravo, cerca de 150 escravos, que acabaram matando 60 brancos, ou seja, os dominantes, e também outras pessoas negras, pessoas livres, né? E a retaliação foi tremenda, cerca de, as estimativas, a ponto de 500 pessoas, 500 escravos foram queimados, dois líderes foram pendurados em jaulas de ferro, em garolas de ferro, para ficarem lá, morrendo de fome, o líder da rebelião teve a cabeça, a cabeça arrancada, exposta no poste, então, assim, foi, ou seja, a retaliação é proporcional ao medo causado para que o evento não se repetisse, né? Então, a gente está falando de 1760, isso é importante, gente, a gente lembrar que o romance gótico, enquanto gênero, vamos lembrar, ele surge, como comumente se coloca, em 1764, com o Castelo de Otranto, tá? É sempre bom lembrar, porém, gente, que não é assim, o Alpoio acordou de um dia, opa, vou escrever um romance gótico, lembrar que o Castelo de Otranto é mais um elo nessa longa tradição, a gente fala aí, ela começa a nascer como romance, como gênero, que vai fomentar outras obras na sequência, tá? Mas o gótico já vinha se esmiuçando, já vinha se filtrando dentro do racionalismo, dentro do Cerco das Luzes, pelos poetas do cemitério, dentre outros, né? Então, aqui a gente está falando de um contexto que começa a aparecer e que vai acabar se refletindo na literatura gótica. é fato que por volta do período que o Alpoio estava já elaborando o seu romance, já havia, já começava a ganhar corpo uma discussão na Inglaterra sobre preocupações em relações colônias, a levantes, a própria questão da manutenção do império, as ameaças que essas colônias poderiam representar a estrutura da Grã-Bretanha, né? Então, estou citando aí no caso, rebeliões no Caribe, né? Rebeliões aqui que na época era chamado das Índias Ocidentais, CTS da Jamaica, outra também que afetou diretamente a França, mas também deu muito impacto no imaginário da Inglaterra, que foi a revolta do Haiti de 1791. A imagem mostra muito bem a ferocidade, o impacto que essa rebelião causou. Além, a gente está falando do Caribe, a gente está falando das Américas, nós lembrar também que a Grã-Bretanha estava enfrentando problemas em outras partes do mundo, como na Ásia, caso da guerra no Afeganistão, três guerras que aconteceram, começaram em 1839 e aconteceu outra guerra na sequência e outra guerra, a última foi em 1919, tá? O Afeganistão, não é à toa que é chamado também de cemitério dos estrangeiros porque a Bretanha já tentou subjugar, a União Soviética já tentou subjugar, os Estados Unidos já tentaram subjugar, mas o povo afegão resiste, tá? Então, aí também foi outro momento que causou bastante impacto quanto também do Arthur Conan Doyle como a mão marrom, né? Mostra muito bem essa angústia, essa apreensão quanto à presença do estrangeiro na Inglaterra, né? No imaginário inglês. A gente vai falar disso daqui a pouco. Além também, falei da Ásia, falar da Ásia, falar da Índia também, Uma das mais antigas colônias do Império Britânico que também foi palco de outra revolta em 1857, também muito violenta, repressão também foi violenta, mas que mostrava que a Inglaterra estava sofrendo ataques, vamos dizer assim, de tudo que era lado, não apenas nas Américas e na Índia, mas também na África, no caso aqui especificamente na região da África do Sul, do povo Zulu, tá? Revolta essa, uma das maiores foi no ano de 1879, quando a Inglaterra realmente se viu ameaçada na integridade física mesmo dos seus soldados, tá? Então, a gente está falando de todos esses contextos, mas como é que essas questões começam a aparecer junto ao gótico, né? E nesse ponto é sempre bom lembrar que os escritores góticos, as escritoras góticas estavam bem, mais até do que cientes disso, mas também envolvidos diretamente nessa questão, né? Questa lembrar que, por exemplo, de Vatec, de 1800, de 1886, o Beckford, ele era herdeiro direto da fortuna de três gerações de produtores, de plantadores de açúcar na Jamaica. E o Beckford era conhecido por ser um grande defensor dos interesses de donos de escravos nas Índias Ocidentais no Parlamento, tá? Da mesma forma, também, além do Beckford, vamos lembrar que o Matthew Lewis, de Monk, né? Ele era herdeiro de várias plantações, também, nas Índias Ocidentais, que eram dependentes de trabalho escravo. E também, vamos lembrar o fato de que, a gente fala de Horace Walpole, o pai do Horace Walpole, o primeiro-ministro, considerado o primeiro-ministro da Inglaterra, de fato, e tal, o Robert Walpole, ele era sócio e foi sócio da companhia da C-South Company, que tinha como missão fazer o comércio de rum, mogno e também de escravos, fornecia os escravos, como o nome está dizendo da companhia, fornecia escravos para o Caribe e também para outras regiões do Hemisfério Sul. E aí, depois, Robert Walpole, a fortuna dele veio boa parte disso, porque ele comprou, ele era grande acionista da empresa, ele comprou as ações em baixa e vendeu em alta, se deu bem, né? E aí, boa parte da fortuna, lógico, depois, começou no parlamento e aí, acaba que outras questões, outras fontes apareceram, né? Então, nesse aspecto, é sempre bom lembrar desse grau de envolvimento, como é que os primeiros momentos, nessa grande onda, a primeira fase do gótico inglês, ela está muito envolvida nesses elementos por parte até mesmo dos escritores, tá? E aí, a gente entra especificamente, fala disso, fala do gótico colonial, mas exatamente o que é gótico colonial? Alguns chamam de gótico colonial, gótico imperial, então, para dica aqui para os escritores, escritores, pesquisadores e pesquisadores, citando aqui algumas referências, o que exatamente é isso? O gótico colonial, aos olhos da Alexandra Warwick, pode ser dividido em duas vertentes amplas, uma que toma a Bretanha como seu espaço e a outra que trata da experiência do colonizador no estrangeiro. O primeiro tipo, frequentemente, representa o medo da incursão do outro, do estrangeiro, na Bretanha, ou então, com uma força disruptiva ou com uma força invasora. No caso aqui, gente, o primeiro tipo, frequentemente, esse primeiro caso do medo da incursão do outro estrangeiro na Bretanha, o exemplo mais imediato, mais lembrado de todo mundo é sempre o Drácula, porque o Drácula representa isso. O Drácula é um invasor que vem de uma terra considerada como atraso. Vamos lembrar que no começo do romance, o Jonathan Hacker já menciona que à medida que o trem sai da Europa e vai entrando no leste europeu, parece que os horários vão se atrasando, os trens vão se atrasando e tal, o que mostra muito bem que a gente está falando aí não é apenas um deslocamento espacial, não é só uma questão de espaço, mas também cronológica. E para o leste europeu também é um retorno a um outro tempo, um tempo enxergado como atraso. No caso, também, no outro aspecto de um elemento considerado disruptivo, uma força invasora, a gente tem já a questão de algo que é trazido, normalmente, um elemento oriundo de terras estrangeiras que provoca essa subversão da realidade na Bretanha. Aí tem diferentes casos, já citei o caso aqui da mão marrom do Conan Doyle, que é de uma mão putada, de um afegão, que o médico de um médico inglês acaba tendo problemas, não vou dar spoiler. Também, outro caso, do próprio, a gente falou do H. Joel, o Florescer da Estranha Orquídea, que, na verdade, também é um raíssimo caso de literatura, de vampirismo vegetal, onde uma orquídea trazida da onde? Da Ásia, acaba se constituindo uma ameaça direta para a vida do inglês que atrás, também não vou dar spoiler. Ou a parte do macaco, também já entrou no século XX, do Jacobs, ou, então, ainda, para citar outro caso, em outro contexto, já, o pé da mumbra e do Gaultier. Então, são todas as obras que mostram como é que diferentes elementos oriundos de terras consideradas como exóticas, mas exótica aqui, vista principalmente pelo ciclo do atraso, da barbárie, provoca essa subversão do status quo na ótica vitoriana. Então, esse é o primeiro contexto. O segundo contexto do gótico colonial, a gente vai encontrar na citação de baixo, a experiência da alteridade recentel para o gótico colonial. E o segundo tipo é frequentemente manifestado em tentativas de controlar ou domesticar os povos nativos. Aqui, no caso, a gente está falando de quando é o inglês, o europeu em geral, que está lá na colônia. Qual o efeito disso sobre a psique dele? Qual o efeito disso sobre a identidade dele? O que ele toma como, no primeiro momento, ele toma como algo supersticioso, ele desdémia e tal, mas acaba se revelando algo que ameaça a própria integridade física dele. O caso também, bem conhecido disso, é o Marca da Besta, de 1890, 91, do Rudyard Kipling, onde o inglês, à noite de Ano Novo, ele não respeita a própria integridade de um templo dedicado ao deus Hanumar, e acaba que ele é amaldiçoado um sacerdote do templo. Leproso, eu estou destacando o leproso aqui porque isso tem todo mundo de significados, contamina o inglês e ele se torna uma besta, ele atravessa as fronteiras, ele perde a sua identidade europeia e tal para se tornar uma criatura, um lobisomem. E a maneira como a maldição é quebrada, também fala muito do modo de agir dos ingleses nessa situação. O hóspede do Drácula, também, para citar um ponto do romance, o hóspede do Drácula, em 1914, do Brunstoker, também traz elementos disso, desse olhar do inglês em relação a outras culturas e depois o próprio inglês que se lasca porque justamente não ouviu ou não puxou atenção nas recomendações locais. Então, beleza. Gente, está tudo beleza? Estou indo muito rápido, tranquilo. Então, vamos que vamos. Estou olhando ali o tempo, 12h28, vai dar tempo para a gente falar tudo, tá? E no Gótus colonial, tantos espaços quanto as pessoas são enxergadas como insólitas, além das possibilidades de explicação em termos europeus. Isso aqui é chave. A gente está falando aqui de todo o deslocamento que passa por religião, passa por cor, por raça, por cultura, tudo mais, tá? Além da Alexandra Warwick, a outra visão do Gótus colonial, a gente encontra da Mary Ellen Snow de Grass, onde quando ela fala que ambientações e temas orientais e o barbarismo imposto sobre sociedades primitivas geraram um ramo amplo, um amplo ramo da ficção gótica e se infiltrou em uma grande variedade de escritos. A gente vai ver essa infiltração daqui a pouco, tá? Obras góticas como A Pela da Lua de Wilkie Collins, O Rick e Chá Fantasma do Kipling e As Histórias de Lockhomes de Arthur Conan Doyle carregam a ameaça de pesadelos, maldições e vinganças. Armas bizarras e venenos exóticos importados de reinos menos civilizados, tá? Então, é mais ou menos na mesma linha que a Warwick comentou anteriormente. Também, uma outra visão do Gótus colonial, essa da Elizabeth Parvizem-Gabert, que é, isso é interessante, gente, justamente porque a gente está falando da grande década do gótico, né? Década de Anne Hedgwick, por exemplo. Nos anos da década de 1790, os escritores góticos perceberam rapidamente que o crescente Império Britânico poderia fornecer uma grande fonte de outros temores que iriam, como substitutos aos heróis italianos vilanísticos de Walpole ou Hedgwick, trazer frescor e variedade ao gênero. E isso vai se constituir principalmente, eu falei anteriormente para vocês, da questão da decadência, da degeneração, o medo da miscigenação, o horror da sexualidade interracial entrou no discurso público na época em que Walpole inaugurou o romance gótico. Então, é muito interessante a gente observar, fica a dica aí para os jovens pesquisadores e pesquisadores que eram atentos a essa questão, porque às vezes a gente fica muito centrada nessa fomentação do gótico dentro do próprio solo britânico, talvez a gente esteja também deixando escapar algumas influências externas. E para citar outro termo, isso aqui é do Patrick Brentlinger, que ele já prefere chamar do gótico imperialista, diabo é gótico imperialista. Após meados da era vitoriana, de forma crescente, os britânicos consideraram difícil de pensar em si mesmos como progressivos. Ao invés disso, eles começaram a se preocupar com a degeneração de suas instituições, sua cultura, sua existência racial. E também os três principais temas do gótico imperial são a regressão individual ou se tornar nativo, que é o caso que eu falei do Kipling, da marca da besta, uma invasão da civilização pelas forças do barbarismo ou do demoníaco, que é o caso do Drácula, e a diminuição das oportunidades de aventura e heroísmo no mundo moderno. Esse último ponto aqui a gente vê muito representado nas grandes obras do Haggard, autor de As Menos do Rei Salomão, de Xi, dentre outras, esse descortinar de um mundo, das possibilidades que vão sumindo por conta da ameaça das tribos, dos povos nativos dessas regiões dominadas pelo Império Britânico. Beleza, mas como é que isso começa a surgir dentro do gótico, como é que se dá o surgimento do gótico colonial na literatura gótica inglesa? A gente vai observar que um dos pontos, pontos iniciais é justamente essa obra aí, The Story of Henrietta da Charlotte Smith, Charlotte Smith também que contribuiu do bojo das escrituras, essa é uma obra de 1800, é uma obra que das escrituras, que ao lado de outros escritores também, como a própria René de Crepe já mencionada, deram esse olhar feminino sobre o gótico que estava surgindo. É nessa história aí da Henrietta que a gente vai ver pela primeira vez a utilização desses elementos em termos de, no termo do gótico, no termo do romance gótico. Então, as questões do contato raciais, dos novos espaços, esses espaços topofóbicos de terras estrangeiras, terras enxergadas como atraso, uma tensão erótica constante também, principalmente em relação a povos considerados como lascivos e medos diversos, medo de estupro, medo de vazão, medo de perda da identidade, são todos esses que vão nutrir os primeiros momentos do gótico, desses primeiros momentos do gótico colonial. A história da Henrietta, a dona Henrietta aí, mocinha, boazinha, tranquilo, está vivendo de boa na Inglaterra, está perto do seu amado e aí o pai dela, um plantador, um produtor da Jamaica, um homem ruim, convoca ela para ir para a Jamaica. Por quê? Porque ele quer, o pai quer que ela se case com outra pessoa lá, um homem detestável e a Henrietta vai para lá, mas além da ameaça também desse casamento que ela despreza, desse homem que ela despreza, ela acaba também caindo nas garras dos lascivos jamaicanos e ela se vê prestes a perder a sua castidade, ela se vê ameaçada pelos lascivos negros da Jamaica e tudo mais. Então, essa história já mostra muito bem como é que esses elementos vão já dar tônica que o gótico colonial ia explorar. Nesse caso aí da Henrietta, como vocês estão vendo pelo tema, é justamente o efeito sobre a integridade inglesa em solo, solo bárbaro, no solo colonial. Bom, aí, lembrar que não foi apenas a Henrietta, mas antes já mesmo, para citar aqui outras obras, essa da Henrietta de 1800, o caso aqui de ensaios, livros de poemas também, como o Thomas Campbell, já apontava também para essa questão do gótico, dessa ameaça da degeneração, da ameaça interracial colocada pelas colônias sobre o próprio medo da invasão de povos bárbaros. Olha esse elemento gótico aí de novo, tipicamente gótico. E também citar aqui dois casos, dois romances da Maria Edworth, no caso aqui o Belinda e The Grateful Eagle. É importante sinalizar que, por exemplo, essas duas obras não são obras góticas, mas são obras classificadas dentro daquela que a gente veio chamar de romances sentimentais, daquela tradução do Samuel Richardson. Ou seja, tem muito aí daqueles elementos que logo depois a Jenny Austin vai se atirizar nos romances dela. Mas aqui é a mesma coisa, nas duas obras a gente tem negros, presença de negros, um é casado com uma branca e aí já tem toda aquela repercussão, ou seja, a missão aí é você limpar, limpar o negro, dando cultura para ele, de forma que à medida que ele vai aprendendo os modos ingleses, os modos europeus, ele vai deixando de ser negro, pelo menos na parte da alma que se diz. Então, nesses dois casos a gente vai ter bem essa pegada, ou seja, não é apenas no gótico desde o início do século XIX que a gente vai ter essa abordagem dessa ansiedade inglesa em relação a povos estrangeiros. Então, estou citando aqui o caso desses romances, e aí a gente entra de fato na parte do gótico colonial, gótico imperial, pela, na ilha do doutor Moreau. Aqui, como a gente bem sabe, é um romance de 1896, e por isso mesmo ele está integrado já de um ponto alto já dessa discussão, já do final do século XIX, o império já estava dando sinais aí que não estava mais se sustentando, e aí o doutor Moreau vai apontar justa mais uma vez esses efeitos de um europeu, de um europeu em contato com uma terra estranha, com seres estranhos, e que exatamente o que define nesse aspecto o monstruoso. E aí, gente, lembrar que, além disso, o doutor Moreau vai se inserir numa grande tradição da ilha, esse elemento tão recorrente da literatura inglesa, como eu falo lá para os meninos e meninas de literatura inglesa, lá na UFG, é o símbolo da literatura inglesa, assim como a fronteira pode ser entendida como símbolo da literatura americana, no caso aqui, esse tema da ilha atravessa toda a literatura inglesa, vamos lembrar da ilha de High Brazil, dentre tantas outras ilhas ligadas ao universo do povo celta, sempre são ilhas localizadas e deslocalizadas no oeste, na tradição celta e atravessando toda a literatura inglesa, como a gente bem lembra, no século XVI, com o Thomas More, a Utopia, onde a própria, reforçando esse aspecto da ilha, enquanto, a própria ilha, enquanto símbolo de um elemento, a ilha enquanto, um elemento de destaque, um elemento incorruptível, vamos lembrar que um dos primeiros nomes da Inglaterra foi Albion, da Britânia, Albion, a Branca, que já apontava esse fato, esse destaque dela em relação ao continente, depois do século XVII, a Margaret Cavendish, também outra grande precursora da ficção científica aqui, com a protoficção científica dela, The Blazing World, O Mundo Expandecente, de 1667, e no século XVIII, Jonathan Swift, com as viagens de Gulliver, 1724, se não me falha a memória, onde a gente vai ver também a ilha do Tomohor estabelece os diálogos com a viagem de Gulliver, principalmente no efeito que a exposição a um outro olhar, ao contato com o outro, vai causar no inglês, quando este retorna à Europa, tá? Então a gente está vendo o século XVI, os celtas, século XVI, vamos lembrar da tempestade também do Shakespeare, século XVI, século XVII, século XVIII, aí o Tomohor vai se inserir nesse grande contexto, nessa grande obra, nesse grande contexto aí, do Prendick, que a gente tem nos protagonistas, é um romance, estrutura simples, é uma estrutura onde a gente vai ter de uma primeira pessoa, o Prendick que vai nos guiar nessa narrativa, ou seja, isso reforça ainda mais os aspectos do horror, esse romance também é listado entre as seis principais obras de horror da literatura, ou seja, é uma obra que, quando a gente pensa em Gajuel, a gente imediatamente reaciona com ficção científica, mas não, essa é uma obra que pode ser dita como ficção científica pelo caráter da transformação do Morro, mas também ela é gótica, principalmente da perspectiva do gótico colonial, mas também é uma obra de horror nessa questão da transformação corporal, da transgressão do corpo. Como a gente sabe, para quem não conhece, brevemente, o Prendick, ele é um náufrago e que, após algumas aventuras já vividas até no mar, ele acaba sendo resgatado e chega até a ilha do Tomoró. E lá, como a própria imagem aí já dá para a gente ver, ele vai se deparar com criaturas estranhas que, no primeiro momento, ele entende que são humanos diferentes. E aí já está bem presente o olhar europeu de entender, de enxergar que é um povo estranho, é um povo que parece bizarro, é um povo animalesco, mas, no primeiro momento, ele considera que são pessoas, ok? Então, Jair já vai mostrando muito bem esse olhar inglês em relação às próprias culturas alheias, tá? Mas, logo, na sequência, ele vai vendo que são pessoas deformadas, aparentemente, não sabe utilizar a linguagem humana e aí a linguagem humana subtende-se utilizar o inglês, né? E, à medida que ele vai passando o tempo ali na ilha, e vai gradualmente descobrindo uma outra faceta que vem a descobrir que as criaturas, na verdade, são animais transformados pelo processo do Dr. Morro, de fazer manipulações, né? Da vivissecção, nunca lembro do ar e da palavra, da palavra das experiências do Morro, né? Vivissecção. De transformar, de fato, animais, e para isso ele até mesmo importa animais para transformá-los pela manipulação das partes, manipulação dos órgãos internos, que afinal de contas os bichos podem até falar, transformá-los em seres, seres bestiais. Por quê? Porque ele pode. Então, isso aí está apontando muito bem esse olhar, essa falta de empatia, essa falta de contemplação do outro, de uma ciência que a própria H. Joel sempre criticou, de que não é ciência responsável pelos mares. Isso é uma crítica recorrente, né? A ciência vai levar a gente, a tecnologia vai... Não, é o uso que se dá a esse elemento que traz à tona o pior do ser humano, ou então a verdadeira natureza do ser humano. Então, é nesse ponto que a gente vai ver como o Prendick observa criaturas sendo torturadas para ganhar uma existência sem propósito, porque apenas para que o cientista comprove que ele pode fazer isso. Esse é o grau máximo da destituição do aspecto ético da ciência. E, de certa forma, acaba dialogando também, como eu falei, com os matemáticos que habitavam a ilha flutuante de Laputa nas viagens de Gúrve, que vivem, passam o tempo fazendo cálculos matemáticos que, na prática, não vão trazer benefícios para corrigir os males da sociedade da sua época, no caso, da sociedade do século XVIII. Então, é uma ciência fechada dentro dela, uma ciência que não contempla o lugar da ética do humano. E, obviamente, à medida que o Prendick vai ficando ali e observando como que o Montgomery, que é o ajudante do Morro, e o próprio doutor Morro, se tornam também expressões dessa monstruosidade. No caso aqui, uma imagem do doutor Morro, numa adaptação dos anos 90, vivido pelo Marlon Brando, um dos últimos filmes do Marlon Brando, não vejam, que é um filme ruim pra cacete, não vejam essa adaptação aí. Aí, o doutor Morro ainda merece uma adaptação digna no cinema, outros clássicos do gótico já ganharam, mas o doutor Morro ainda está faltando, mas o filme, esse filme é ruim. Mas o que é interessante é que eu trouxe essa imagem porque o Morro vivido pelo Marlon Brando, é interessante porque o Marlon Brando viveu o doutor Morro aí nesse filme e também o próprio Marlon Brando viveu o Coronel Kurtz na adaptação do Apocalipse Sinal do Kubrick, que também, que é baseado no Heart of Darkness, no Coração de Trevas do Jesus Ficonde. Coração de Trevas esses que da mesma forma também, já do comecinho do século XX, também vai justamente denunciar a mesma coisa que aí o doutor Morro mostra, que é o efeito do contato do europeu, do contato com culturas consideradas como primitivas. Qual vai ser o efeito disso sobre a sanidade, sobre o corpo, sobre a própria vida dessas pessoas? Então, nesse caso aqui, tanto o Coronel Kurtz quanto o doutor Morro são exemplos desse contato prolongado que acabam se contaminando. E aí a gente volta lá do tema da decadência. Faltam cinco minutos para acabar essa apresentação e aí a gente vê as diversas sortes de criaturas engendradas pelo Morro. E lembrar também, gente, que essa expressão, o gosso colonial, acaba tomando também uma dimensão dentro da própria, da própria Inglaterra. Vamos lembrar que esse também é um período que já vinha, desde a década de 1830, o surgimento dos Penny Dreadfuls, o surgimento dos Penny Bloods, toda essa linhagem para contemplar a crescente onda de criminalidade. É o mesmo contexto que fomentou o surgimento da história de detetive. E também, ajudando o gótico também. Os grandes romances góticos transpiram essa transgressão, principalmente enxergada como vinculada aos pobres. gótico colonial acaba assumindo também uma dimensão das elites enxergarem os pobres da Inglaterra vitoriana como também, da mesma forma que enxergavam os habitantes das colônias dominadas por ela. Só para citar um caso, cito aqui um trecho de uma obra do Eduard Longer, Eduard Longer, racista de primeira, até os contemporâneos dele achavam ele racista ao extremo, ele era plantador na Jamaica. E aí, ele cita que as mulheres das camadas mais baixas da Inglaterra são consideravelmente atraídas pelos negros por razões muito bestiais para serem mencionadas. Aliás, por razões muito bestiais para serem mencionadas, elas se envolveriam com cavalos e burros se as leis as permitissem. Por isso, estas damas geralmente têm numerosas proles. Assim, no curso de apenas poucas gerações, mais do sangue inglês iria se contaminar com essa mistura. Essa mistura poderia se espalhar de forma extensa até alcançar a classe média e, então, as ordens mais altas da população até que toda a nação se assemelhe aos portugueses e aos moriscos. Moriscos, aqui, eu botei uma explicação, eram espanhóis muçulmanos, tinha a cor da pele mais escura, na cor da pele e na baixeza mental. Ou seja, todo português, consequentemente brasileiro, está nessa pegada também aí, né? Isto é uma úlcera perigosa e venenosa que ameaça espalhar amplamente a sua malignidade até que toda a família se infeccione com ela. Beleza? Então, é essa questão aí que a gente vê como é que o discurso do gótico colonial também se fez presente dentro do solo ou dentro do solo inglês se misturando até mesmo com temáticas do gótico urbano que o Tasso vai falar mais tarde, tá? Exemplos disso é a representação, olha os ecos do Aildo Tomoró, dessa representação tanto dos nativos como também aqui das populações baixas, né? De grupos de pobres, de judeus que tinham semelhanças com animais, né? Isso é uma pseudociência da época de você buscar nos traços das pessoas tendências de lascivia, tendências de criminalidade, tá? Isso também se expressou no Brasil para fechar a apresentação, isso aí já daria uma outra apresentação, o gótico colonial também se manifestou no Brasil, isso é algo que o Jeffrey Nidl apresenta na obra Belle É Pop Tropical, por exemplo, com elite, com frequência, a elite percebia o Brasil de forma semelhante aos colonizadores europeus da época, que em outras partes do mundo vinham as colônias propriamente ditas como uma área de riquezas potenciais, cuja exploração era dificultada pela presença de raças e culturas inferiores. Da mesma forma, as elites brasileiras, particularmente aqui em Rio de Janeiro e São Paulo, na época da Belle Époque, ou seja, começo do século XX, o Rio de Janeiro era a capital federal, a gente está vendo o olhar das elites das metrópoles em relação ao interior do Brasil, ou seja, e aí se for uma época de imensos debates, por que o Brasil não avança, por que o Brasil não vai para frente? É o povo, esse povo aí que é formado de negro, de índio e tal, então o gócio colonial brasileiro vai se empagar muito nisso. Então, Gastão Cruz, obras como Amazônia Misteriosa do Gastão Cruz, onde, inclusive, a ilha do Tomorô é citado dentro do texto, a gente encontra elementos disso, Monteiro Lobato também, com o presidente negro, a gente encontra isso também na descrição do Lobato, quem tem automóvel, é um ser à parte do povo que anda a pé, o João do Rio também, já no caso do João do Rio denunciando, o João do Rio denuncia essa visão também, e de outros escritores, o Hugo de Cavalho Ramos, nas obras dele, o Goiano, o Hugo de Cavalho Ramos, Bernardo Edis também aponta isso, então são obras onde a gente vai ver que o gosto colonial, essa visão de preconceito em relação ao outro, a partir do momento que você é parte de uma elite, também se manifestou em solo brasileiro, e merece também a nossa investigação, tá bom? Então, gente, eu finalizo aqui com as referências citadas, usadas aqui, e lembrar meninos e meninas que qualquer coisa, boa parte do que eu comentei aqui está lá no canal Fantástico Cursos, no canal Fantástico Cursos no YouTube, o próprio canal, e também nas outras redes sociais fica a dica, como o povo fala, siga lá o Fantástico Cursos, deixe seu joinha também no Instagram, no Facebook, no Twitter, e se você quiser também receber dicas exclusivas de eventos, publicações, dicas do Fantástico, de fantasia, gótico, horror, ficção científica, e o Weed, também tem o canal do Fantástico Cursos no Telegram, tudo isso está lá na descrição dos vídeos do canal do Fantástico Cursos no YouTube, tá bom? Então, obrigado, pessoal, e estou à disposição para as perguntas. Professor, oi, muito obrigada pela sua fala, foi extremamente maravilhosa, muitos elogios aqui no chat, muitos mesmo, e a gente tem algumas perguntas aqui que vão ser colocadas aqui na tela, essa daqui é da Fabiola, o senhor gostaria que eu leia esse ou o senhor gostaria de ler? Não, o Wallace, do Gui Passante, acho que também a gente diz, de certa forma, essas ameaças externas, exatamente, gostaria de saber se essa obra também pode ser considerada nesse aspecto. O Wallace é muito interessante, Fabiola, porque ela é obra, ela é lida, a obra como literatura fantástica, também ela pode ser perfeitamente inserida como uma obra weird, weird aqui, gente, é sempre importante lembrar, a gente está falando de decadência, de degeneração, isso também se aplica às próprias fronteiras entre gêneros do final do século, o século XIX como um todo, a partir da metade do século XIX, de um certo atravessamento, você começa a ver o próprio Doutor Moro, ele é ficção científica, ele é gótico, ele atravessa, o Drácula também, o Drácula também tem uma dimensão de ficção científica no aspecto de que você tem ali a presença de diferentes aparatos tecnológicos que era a última novidade, de certa forma, até extrapolados dentro do contexto da obra, então o Orla Fabíola tem essa dimensão de, pode ser, sim, seria disso, essa ameaça de uma força que eu não consigo precisar, eu não consigo identificar de onde que está vindo essa ameaça, tá, não é à toa, eu até cito aí o Berman, esse é o momento em que tudo que é sólido desmancha no ar, tudo que é sólido está se desmanecendo, certeza está indo para o Brejo, isso inclusive, isso é interessante porque isso acaba apontando até mesmo no contexto de hoje por que que o God, por que que o Id está voltando à tona, né, ele nunca deixou de sumir, mas particularmente no século XXI ele está vindo com muita força, muita força, porque ele traz muito, o Zeitgeist que a gente está vivendo traz muita semelhança com o final do século XIX, dessa de imprecisão na identificação das ameaças que nos cercam, tá, aí no caso até mesmo no século XXI, o Baum aponta muito bem essas ameaças que ele chama, né, de medo líquido, ou seja, você não consegue também marcar, mas sim, Fabíola, vai nessa pegada. No gótico colonial, próxima pergunta, no gótico colonial reconhece-se os horrores causados pelo império aos povos colonizados ou o horror e o medo vem do exótico do outro exclusivamente? você tem os dois casos, tá, por exemplo, no, para citar outra obra do H. Joels, no caso a Guerra dos Mundos, né, Guerra dos Mundos, Guerra dos Mundos, numa primeira leitura, você tem, é uma crítica do H. Joels, a maneira, no caso, representados marcianos, né, é uma crítica à maneira que os europeus, no caso os ingleses, cuidavam, né, cuidavam das suas colônias, então, da mesma forma que os ingleses enxergavam os nativos, os povos nativos como pessoas, enxergavam como pessoas, também, por que que os marcianos? Os marcianos também não vão enxergar os terráqueos da mesma forma, então, também tem essa, também tem essa leitura, tá, essa obra interessante, do Guerra dos Mundos, porque ela também, ela aponta para uma outra, é muito legal isso, porque, é, os primeiros lugares onde, onde o H. Joels, onde os marcianos começam a destruir, não é Londres, mas sim os subúrbios, os subúrbios, os subúrbios pobres, lá da, da Inglaterra, né, então, o que o H. Joels detestava, né, o H. Joels, ele, tinha horror daqueles lugares, né, então, é muito interessante a ambiguidade dele, nesse aspecto, então, sim, o gótico colonial também tem esse caráter de denúncia. Próxima pergunta, é da Maria Eduarda Duarte. Na sua opinião, como o contexto sociopolítico está influenciando, atual, está influenciando o romance gótico? Principalmente, como eu falei, né, nessa imprecisão de onde a ameaça, olha o momento que a gente está vivendo hoje, de pandemia, a gente não consegue identificar, e isso causa uma angústia muito grande, isso causa uma angústia porque você não consegue alguém para poder atacar, você não consegue localizar o monstro, o monstro, a função dele, a etimológica é mostrar alguma coisa, mas no caso de um vírus, cadê o vírus, onde ele está? E aí, por isso que houve uma tendência de você corporificar ele no chinês, olha, o chinês transmite o vírus e tal, é isso, será que é dessa forma, né? Então, nesse contexto, o que eu identifico muito é essa uma ansiedade, uma angústia de você não identificar, de você entrar em qualquer espaço que pode ser uma ameaça. Lembremos, o gótico é, antes de tudo, espaço, o gótico é, antes de tudo, uma atmosfera. Então, hoje você, em que espaço você pode se sentir, de fato, seguro? onde de fato você está totalmente livre de você se contaminar, de você não levar uma doença para os seus entes queridos, até mesmo dentro de casa. Recentemente, inclusive, a gente, o Tapasaiai, com o Sebo Crepicidra e a Ex-Máquina, uma coletânea chamada Contos, Contos, Meios Contos de Fantasma, Contos Clássicos de Fantasma, nossa senhora, eu estou organizando o livro, eu até, eu nem lembro mais do próprio nome do livro, mas eu até discuto isso, o Fantasma também vai se inserir nessa questão, o Conto de Fantasma, não é especificamente gótico, mas o Conto de Fantasma é uma amostra muito bem disso, do Fantasma, nós dentro de casa, no momento alto da pandemia, é isso, é você estar em contato com seus fantasmas interiores, porque muitas pessoas só usam a casa para poder tomar banho e dormir, no resto é, e sai, sai de novo, ela vive uma, ela não consegue parar, e essa epidemia forçou muitas pessoas a pararem, ficarem dentro de casa, e aí quando você está dentro de casa, você para, tem gente que é incapaz de parar e refletir sobre a vida, porque ela se vê assombrada pelos seus próprios fantasmas, e isso é muito complicado, tá, o número de depressão aumentou por conta disso, então nesse aspecto, um bom Conto de Fantasma é terapêutico, é uma terapia, e é para essa que é a função da literatura fantástica, fantástico, ao contrário até do que a categoria aí do Jabuti aponta, não é entretenimento, também é, mas antes de entretenimento, o fantástico é uma forma de você refletir sobre a sua realidade para uma outra perspectiva, e assim você tomar ciência dessas questões. muito legal, professor, obrigada, próxima pergunta do José Victor. É, como você classifica o universo gótico, tipo, o que é o gótico em sua visão? Pesquisa o que chama de gotificação dos contos de fadas, e a visão de alguém mais experiente e bem-vinda. inclusive o José Victor, semana que vem, semana de Halloween, lá no Fantástico Curso, vai ter a live de quarta-feira, 20 horas, contos de fadas góticos, tá? Porque justamente disso a gente está falando de tanto gótico quanto conto de fada que vai buscar suas raízes, vão deitar suas raízes na Idade Média. Então, sim, você está certo. O que a gente chama hoje, o senhor Luciano também discute sobre isso, a Luciana Colucci, Dark Lady, dos estudos góticos, o que a gente vive isso é um goticismo que atravessa diferentes narrativas, tá? Vamos lembrar que a Angela Carter já tinha falado lá nas últimas décadas do século XX que nós vivemos tempos góticos. E é fato, o gótico, ele está presente em diferentes narrativas no cinema, nos quadrinhos. Se você me perguntar o gótico é gênero, o gótico é modo, o que é o gótico? Isso é uma questão ainda aberta, tá? Alguns colocam o gênero, alguns colocam como modo, então é difícil você, inclusive, você achar alguém que fale que o gótico é isso, porque o gótico, como eu falei, ele acaba desafiando as fronteiras, o gótico é, antes de tudo, uma subversão, tá? Então, a própria definição dele já esbarra nesse caráter, tá? Mas sim, a gente vive sim uma godificação dos contos de fadas atuais, porque justamente, ao contrário do que a gente pensa, o ambiente inocente dos contos de fadas traz muito, muito do gótico, tá? De escondido ali. Próxima pergunta é do Sebu Codicidra. Grande Cidra, grande Cidra. Olha aí, o professor, você conhece alguma obra brasileira do fim do século XIX, começo do século XX, que dialoga com Elz? Existem informações sobre se ele era lido aqui nessa época? Sim, isso aí, inclusive, é uma coisa que eu vejo muito pouco pesquisado, porque, até mesmo quando a gente fala Velha Epoque, a gente já está marcando aí essa influência francesa que a gente herdou diretamente de Portugal, e a gente tem pra sempre e tal, da influência francesa aqui e tal, mas os primeiros momentos da literatura fantástica aqui, desse momento que o Cid está comentando aí, o Agrajoel mantou a presença, ele é citado, além da obra Amazônia Misteriosa de 1925, né, do Gaston Cruz, ele é citado pelo João do Rio na crônica Fome Negra, quando o João do Rio está descrevendo os trabalhadores que trabalham com manganês, e aí o João do Rio descreve, esses trabalhadores me fizeram pensar no pesadelo do Agrajoel que ele descreve no História dos Tempos Futuros, no História dos Tempos Futuros do Agrajoel a gente tem uma sociedade, uma típica sociedade distópica, muito presente no cyberpunk de hoje, onde você tem o povão, povo bestializado, vive na base, na base ali na vila, naquelas feirinhas tipo Blade Runner, e a elite vive nos altos prédios e tudo mais, então, ele é citado diretamente nesse caso, nesses dois casos, Monteiro Lobato também cita ele, Cid, no Presidente Negro, quando ele descreve, não cita nominalmente, mas é nítido que ele está falando ali quando ele está falando que está de carro, e por ele estar de carro ele pertence a uma outra casta, uma casta mais evoluída, então, ali fica nítida a leitura do Lobato, da Máquina do Tempo, nessa relação dos Elois e dos Morlocks, do povo bestializado, então, é um escritor que precisa de pesquisa aqui, inclusive, eu fiz vídeos no Fantástico Curso sobre isso, sobre Agrajoel no Brasil. Miguel, professor, próxima pergunta, é do Renato. Renato, existe um grande dilema moral da literatura gótica, principalmente, entre o pensamento individual e social, por isso, percebe-se uma tendência entre encarar um indivíduo belo ou grotesco? Renato, deixa eu primeiro entender entender que tipo de dilema moral específico você está citando o pensamento individual e o pensamento social. Bom, vamos lembrar que o gótico ele já nasce num aspecto social, eu gosto sempre de falar nisso, normalmente a gente fala que o gótico é uma subversão da imaginação no contexto luminista, mas, na verdade, eu não vejo nem como uma subversão. O surgimento dos romances góticos, do gênero gótico, lembrando que o gótico já vinha se infiltrando antes, mas ele aponta justamente para um lembrete, para uma de uma denúncia, mas de uma marcação de posição de que sim, ainda que a gente esteja num momento ali de século das luzes e tal, mas ainda existia no tecido social uma forte crença no sobrenatural. Há relatos do Walpole de que ele visitou um caso conhecido de fantasma que aconteceu na Londres da época, então existia uma permanência, o que eu acho que o gótico enxerga é uma permanência da presença da imaginação, da presença do sobrenatural no tecido social, no tecido social na camada, principalmente na camada da classe média, na camada do povão, tá? Então, nesse primeiro momento, essa questão do pensamento individual social enxerga nesse aspecto, e é lógico, né? Quando a gente vai pensar num grande romance nesse aspecto social, a gente pensa no Frankenstein, que ali já está, é também essa questão do pensamento, essa tensão entre o pensamento individual e social, uma leitura da criatura de Frankenstein, a gente tem que pensar qual a criatura, afinal de contas, lembremos, a criatura é feita de partes de que tipo de pessoas? São pobres, né? Então, ali já está uma incorporação dessa rebelião, olha os temores do gótico colonial aí apresentados, né? que se rebelam contra essa, contra a burguesia, né? Então, nesse aspecto, não sei se é nessa tendência, nesse sentido que você queria dizer, mas é nesse ponto, tá? Que eu enxergo. Ah, ele está falando aqui que é isso mesmo. Próxima pergunta. Existem correspondentes desses elementos da decadência e terror do imaginário do Império Romano, da mesma forma que houve no Império Britânico? Bom, do terror, o Oscar Nestares está aí na live, inclusive também, gente, aproveitar para fazer o jabá do Fantástico Curso. Dia 25 de novembro, não percam que vai ter live, vai ter presença do Oscar Nestares, o homem, o homem do horror nacional, fica a dica, vai ter live lá, um bate-papo sobre literatura de horror, lá no canal Fantástico Curso, dia 25 de novembro, tá? Ah, está lá, marcado lá, vai lá, registra lá, tá? E aí, uma coisa que é marcada, gente, o terror, o horror, sempre teve presente, tá? Sempre teve presente nesse imaginário, no Império Romano também, tá? Então, é muito interessante disso, quando a gente pensa terror e horror, o próprio horror. O horror é a única das vertentes do Fantástico que é identificada por uma emoção, né? Então, isso mostra muito bem a ancestralidade e a universalidade desse gênero, tá? Então, o terror e o horror sempre tiveram presentes e sim, né? E vamos lembrar que a própria palavra decadência, decadência, a primeira noção de decadência vai nascer no Império Romano, tá? Nessa, na... para você poder identificar esse término de uma era. A ideia da decadência literária é essa artística, né? Ou seja, a percepção da perda de uma era que era enxergada como melhor, como mais dourada e tudo mais, tá? Então, a decadência vai nascer ali, mas ela vai ganhar corpo de fato, no sentido que a gente atribui hoje, vai ser na França já da segunda metade do século XIX. Acho que a gente não tem mais uma pergunta, aparentemente. Obrigado, gente, obrigado, gente, pelas perguntas, tá? Temos vários elogios. Muito obrigado. Entrando, gente, vai lá no canal, tem várias coisas, tem a série lá, A Era Dourada do Fantástico, onde eu falo o que especificamente nas últimas décadas do século XIX foram tão influentes para a literatura fantástica, por que surgiu o Romance para Crianças, por que surgiu o Id, por que surgiu o Gótico Vitoriano, por que surgiu a Fixa Científica, tá lá, tem a playlist lá do Id, New Id, tem a playlist lá do Gótico, tem uma série do que é Gótico que pega desde os Godos e Visigodos até o que que é cultura Gótica, O povo acha cultura Gótica que os Góticos de hoje estão vinculados à literatura Gótica, mas é outra pegada, tá, é outra coisa, e no mais agradecer, agradecer a paciência de vocês, tá, a paciência de vocês por estar aqui na live e mais uma vez agradecer a USP pelo convite para esse bate-papo, é sempre um prazer falar de literatura fantástica, falar de literatura Gótica. A gente que agradece, professor, a sua grande aula, foi simplesmente uma aula maravilhosa, a gente agradece muito, pessoal, muito obrigada pelas perguntas, foi ótimo, e eu acho que a gente vai encerrar com o sorteio agora, pode ser? Eu vou fazer aqui rapidinho, e o nome do vencedor, é da vencedora no caso, no caso, número 38, a Patrícia Silva Bink, ou Wink, eu vou deixar aqui no chat o nome dela, e é isso, parabéns, Patrícia, e parabéns, professor, pela grande fala, muito obrigada. Muito obrigado, obrigado, gente, uma boa tarde, acompanhem a programação da segunda semana do romance gótico da USP. Obrigada, professor, tchau, gente.